Acionar agora a Karine Teixeira, que traz pra gente a triste história de uma família bastante humilde, que perdeu tudo no incêndio nesse fim de semana. Vamos pra lá então ao vivo com a macro região integrada em tempo real e agora eles buscam ajuda de toda a população pra se reerguer desse incidente aí, né Karine? É, André, a casa fica no Jardim das Hortências, em Araraquara, e ficou completamente destruída. A nossa equipe de reportagem foi até o local, nós conversamos com a Júlia, de 18 anos, ela contou como tudo aconteceu. A Júlia era moradora dessa residência, morava junto com o esposo dela, de 19 anos, e a filha do casal de um ano e três meses. A Júlia disse que colocou uma caixinha de som para carregar dentro do quarto, que fica nos fundos do imóvel, e um curto circuito nessa caixinha que estava carregando pode ter dado início a este incêndio. Nós fomos até o local, André e a casa estavam muito, completamente ali destruída, esse quarto onde o fogo começou, as roupas do casal foram consumidas pelas chamas, a da bebê também de um ano e três meses, assim como todos os móveis. Como vocês estão acompanhando nessas imagens também, o teto do quarto cedeu por completo. Além do quarto, outros cômodos foram atingidos, como o banheiro e também a cozinha, geladeira, fogão, tudo foi consumido pelas chamas. Nós conversamos, inclusive, com a Júlia, ali no momento em que nós estivemos na casa dela, e ela contou todas as dificuldades que eles vêm passando desde que esse fogo consumiu a casa deles no final de semana. André, vamos conferir um trechinho. Um dia a gente dorme na casa de um, outro dia dorme na casa do outro, assim vai até a gente conseguir, né, ajeitar a casa para poder entrar de novo, porque não tem como entrar fora de cogitação. O que vocês perderam? Tudo, tudo, roupa, tudo, tudo mesmo, não tem mais nada, a geladeira derreteu, o fogão, não tem mais nada. Bom, o corpo de bombeiros foi acionado, eles conseguiram controlar as chamas, mas como vocês viram nas imagens aí, nada pode ser recuperado pela família que saiu apenas com a roupa do corpo. A casa corre o risco de desabar, a Defesa Civil já interditou esse local também, André. E eu vou colocar o número da casa, dá para vocês fazerem, vocês que estão em casa, fazer doação para essa família, caso vocês possam também. O DDD é o 16 e os números são 991 60 2199, ou telefone fixo também com DDD 16 3241 2161. André, quem está em casa e puder ajudar essa família vai ser muito bem-vinda a qualquer ajuda. Está dado o recado, a família bem humilde, perdeu tudo, o telefone segue aí na tela, 991 60 2199. Obrigado, viu, Carine, pelas suas informações e até daqui a pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.